Ok, pessoal, então vamos dar início a essa aula. Coloquem a presença aí para... registrem a presença, tá? Muito bem. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a minha tela. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Estão conseguindo ver, pessoal? Bom, muito bem. Então vamos lá. Ok, obrigado, Rubens. Então é o seguinte. Como preparação para a prova 2, né? Então nós vamos fazer dois exercícios hoje. Vamos estudar dois problemas de aplicação, de análise diferencial de escoamentos. Um dos problemas focado na conservação da massa, a aplicação da equação diferencial da conservação da massa e um problema focado na aplicação da equação de Navier-Stokes. Mais uma solução exata de um escoamento. O que houve, Fernanda? Problema no dia da prova. A prova é feita no horário de aula, tá? Seminário FAPESP. O que seria um seminário FAPESP? O que é isso? Isso não tem muito a ver com aula, mas tudo bem. A gente, por enquanto, fica marcado, tá? No horário de aula, viu, Fernando? A prioridade são os conteúdos e as atividades relacionadas às aulas, tá? Esse seminário FAPESP, eu não estou ciente disso, tá bom? Então continua dessa forma. Pessoal, a gente pode tentar discutir isso depois, tá? Mas eu gostaria de saber que história é essa de seminário FAPESP, tá? Você não está conseguindo ouvir o que eu digo, Maurício? Vou colocar aqui no nosso chat, tá? Tá. Ok, pessoal. Então é o seguinte. Agora sim, vamos voltar para a aula, tá bom? O que nós temos aqui? Vamos, como eu prometi, resolver dois problemas hoje. Um problema de conservação da massa e um problema de resolução da equação de Navier-Stokes, né? Bom, vamos tentar estudar esse problema aqui em detalhes, tá? Por favor, me interrompam se tiver alguma dúvida. Vamos tentar entender direitinho como é que funciona essa questão do... Deixa eu até colocar aqui... Onde te dão? Deixa eu... Opa, isso aqui. Caso vocês queiram se comunicar... Opa, tá uma bagunça aqui. Vamos... Só um segundo. Deixa eu deixar aqui pronto. Então é o seguinte, nós vamos... O primeiro problema que nós vamos estudar é o problema de aplicação da equação diferencial da conservação da massa, né? Para escoamento incompressível, né? Eu tenho a impressão que todos vocês já têm plena noção, né? Do que que é... Como é o formato, né? Da equação diferencial da conservação da massa. Para um escoamento incompressível, né? Mas de qualquer forma, eu vou... Vou colocar ela aqui, né? Rapidamente. A equação, né? A conservação da massa no seu formato diferencial, a equação geral, né? Ela é a derivada parcial da densidade, né? Mais o divergente... O divergente... Do que a gente chama de fluxo máximo. O que a gente chama de fluxo máximo. Seria esse produto da densidade pelo campo de velocidade, tá? E isso aqui igual a zero, tá bom? Essa equação diferencial da conservação da massa. Esse ponto aqui está bem grandão aqui, né? Porque isso aí é o divergente, tá? E isso aqui é fluxo máximo. Essa densidade vezes velocidade, a gente chama de fluxo máximo. Mas por que é fluxo máximo? Professor, olha... Olha, dá uma olhada nas dimensões disso aqui, ó. Isso aqui é quilograma, né? Por metro cúbico, não é isso? Vezes metro por segundo, não é? Isso aqui equivale ao quê? Pensa comigo aqui, ó. Quilograma, tá vendo? Por segundo, por metro quadrado. Por isso que a gente chama de fluxo máximo, entendeu? Lembrando a diferença entre fluxo e vazão, né? Fluxo é uma vazão por unidade de área, né? Então, é... Essa é a equação diferencial da conservação da massa. Agora, eu digo pra vocês. Imaginem que o escoamento seja incompressível. Digamos que o escoamento seja incompressível. O que significa isso? Ora, significa que uma das formas de a gente expressar essa característica desse escoamento é que a densidade, né? Em qualquer ponto do meu campo holeriano, ela seria uma constante, né? Minha densidade seria uma constante. A derivada no tempo de uma constante é igual a zero, né? Certo? Igual a zero. Beleza? Outra coisa, se a densidade é uma constante, eu posso muito bem retirá-la do divergente e cortar dos dois lados da equação. Eu tenho, finalmente, então, que a equação diferencial da conservação da massa, tá? Pra um escoamento incompressível, é essa daqui. Simplesmente o divergente do campo de velocidades é igual a zero, que é essa equação. Tá, então, é essa equação, essa equação é, parece que o momento é incompressível, o divergente do campo de velocidades é igual a zero, que nós vamos aplicar nesse exercício. A gente, que eu selecionei pra vocês hoje, tá? Ok? Alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa, né? Se não, eu vou prosseguir, tá? Bom, não tenho nenhuma dúvida, vamos em frente. Então, nesse exercício, o que nós temos, ó? Temos um escoamento que ocorre da esquerda pra direita. É um escoamento em torno de um aerofólio, simétrico. O escoamento amontante é um escoamento de corrente livre, né? Ou seja, temos aqui um perfil uniforme de velocidades, né? Amontante. E esse escoamento, ele é um escoamento viscoso, né? É um escoamento viscoso, um escoamento de fluido real. Ele se desenvolve, né? A partir do... De uma posição imediatamente amontante do aerofólio, a partir do ponto de estagnação, né? Você pode entender que aqui na ponta do aerofólio, no ponto de estagnação, a velocidade seria igual a zero, né? A velocidade seria igual a zero. Isso é valido tanto para escoamento de fluido real quanto para fluido perfeito. E, pela condição de contorno, de não deslizamento da mecânica dos fluidos, a gente tem, portanto, e a velocidade do escoamento, da primeira camada de fluido, né? Adjacente à superfície do aerofólio vai ser a própria velocidade do aerofólio, que nesse caso é zero, né? Nós estamos analisando o problema segundo um referencial não inercial, né? Como vocês podem ver, esse é um campo de velocidades relativas. Não sei se alguém... Parece que alguém... quer se comunicar, não sei. Fernando Neves. Tem um workshop, mas a apresentação é só 1h40, então, sem problemas com a prova. Ok, Fernando. A gente poderia discutir isso depois da aula, tá? Individualmente, tá bom? Porque isso é uma questão individual. Mas eu fico feliz de saber que você não vai ter problemas e vai poder fazer a prova. Vocês estão voltando aqui para a aula? Como eu estava dizendo, esse é um problema bastante interessante. A gente já estudou, inclusive, se não me engano, esse problema quando a gente estava estudando o formato integral da equação da conservação da massa. Aquele problema do escoamento em torno do cilindro infinito tem muita semelhança com esse problema aqui. Atrás desse aerofólio se forma também uma esteira de Bonkarmann. Lembra o exemplo que a gente discutiu a respeito do uso do PIV? Do velocímetro por imagem de partículas. Lembra? Aquele do laser, né? Aquele problema onde você ilumina transversalmente um cilindro infinito. Esse problema é muito semelhante. A mecânica desse problema é muito semelhante. Só que ao invés de um cilindro eu teria um aerofólio, mas é praticamente o mesmo problema. A diferença é que o cilindro é um corpo rompudo, o aerofólio é um corpo carenado. A esteira que se forma de usante de um corpo carenado é diferente. Ela talvez evite a formação de uma esteira de Bonkarmann. O aerofólio é feito para isso, na verdade. Se não evita totalmente, evita ao menos em grande parte. De qualquer maneira, se forma uma esteira viscosa, seja o corpo carenado, seja o corpo rompudo. Seja o arrasto de forma, do tipo pressão, ou seja, um arrasto puramente exaliante restrito geometricamente às fronteiras da camada limite, que reveste, digamos assim, o corpo imerso. Seja como for, essa esteira viscosa, ela está denotada neste desenho por essas duas linhas tracejadas, ajusante, do aerofólio. Ou seja, fora dos limites dessa esteira viscosa, é como se o escoamento não pressentisse, é como se o escoamento não tomasse conhecimento, digamos, esses termos, da presença do aerofólio. Em outras palavras, o perfil de velocidades fora das fronteiras da esteira viscosa, além dessas linhas tracejadas, ele continua uniforme, com uma corrente livre amontante, que talvez tenha uma velocidade, como vocês veem aí no desenho, uma velocidade... Não entendi. Opa aí, pessoal. Isso aí é... Agora sim. Vamos voltar aqui. Essa velocidade amontante é a própria velocidade da corrente livre amontante denotada aqui como o infinito. E notem que essa velocidade é a mesma, olha. É a mesma... fora dos limites... fora dos limites... da nossa esteira viscosa. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok. Isso aí é um conceito importante, tá? É o conceito dos limites da fronteira da esteira viscosa. Tem alguns pontos que estão selecionados aí, que seriam pontos X1, X2, Y1, e já vamos entender um pouco melhor para que eles vão servir nesse exercício. Então, agora sim, vamos ver o enunciado. Vamos dar uma lida enunciada. Primeiro pedido, né? Mostre qualitativamente a variação da velocidade U ao longo da linha de centro, de imediatamente a montante do aerofólio até o infinito. essa questão, a letra A, ela embute, né? Um certo... embute, digamos assim, a análise de uma grandeza, relacionada, inclusive, à deformação de uma partícula de fluido elementar. Essa questão A, ou seja, como que a velocidade U... A velocidade U é a velocidade na direção X, né? U é a velocidade na direção X. Então, é... Como que essa velocidade U, né? Como é que essa velocidade U varia ao longo da linha de centro? Em outras palavras, como é que U varia com X? Entendendo? Como é que U varia com X? E essa variação talvez não seja constante, talvez ela possa ser representada através de um gradiente, né? através de um gradiente. Em outras palavras, na letra A, está implícita a análise do gradiente de U, entendeu? Está derivada aqui, a parcial de U com X, ou gradiente de U com X. Isso está relacionado à letra A, nessa análise, tá? Então, a pergunta é essa. Como que essa velocidade está variando ao longo da linha de centro com a coordenada X? A velocidade U, a componente do campo de velocidades na direção X? Interessante. Ora, pensa comigo aqui, como é que seria o campo de velocidades, ó, imediatamente ajusante do eurofólio? Como é que seria? Ora, condição de contorno de não deslizamento. A velocidade aqui tem que ser zero, ó. Está vendo? Velocidade na linha de simetria, exatamente, na linha, exatamente, assim, imediatamente ajusante, né, do, do aerofólio, é zero. Está vendo? A uma certa distância, a uma certa distância ajusante do aerofólio, notem que o vetor velocidade já é diferente de zero. Uma distância ainda maior, ajusante, notem que a velocidade é ainda maior, entendeu? No infinito, entendeu? No infinito, entendeu? A ajusante, o que vai acontecer com o perfil de velocidade? Como é que vocês acham que vai ser o formato do perfil de velocidade quando o x tende ao infinito? Quando a coordenada x tende ao infinito? Ora, ele vai voltar a ter esse formato, entendeu? Então, eu pergunto, quanto ao gradiente de velocidade, del u, del x, quanto ao gradiente de velocidade? O que você me diz? Ele é diferente de zero ou igual a zero? Claramente, a velocidade está variando com a coordenada x. É diferente de zero. E segunda pergunta, é positivo esse gradiente ou é negativo? Ele é positivo ou ele é negativo? Ora, a velocidade, a cada passo positivo na direção x, a gente percebe o que? Uma variação positiva da velocidade, né, da velocidade u, né, ou seja, esse para completar o gradiente que é positivo, certo? Essas são informações importantes e que vão nos ajudar a trabalhar com a questão 2d, com a letra d, tá, que é a última pergunta desse exercício. ok? Então, finalizando, né, vamos mostrar qualitativamente essa variação da velocidade u, que é a componente da velocidade na direção x, do vetor velocidade na direção x, ao longo da linha de centro, imediatamente a montante do aerofólio até o infinito. Então, vamos ver isso. Como é que se daria, né, essa questão? Vamos para isso utilizar aqui o nosso material. Tá aqui esse exercício, né, que é o que a gente tá fazendo hoje do perfil de velocidade. Essa seria uma representação qualitativa adequada, né? Então, vocês veem claramente, como eu estava dizendo, o perfil de velocidade da corrente livre à montante, né? O escoamento passando, né, pelo aerofólio, notem a questão da velocidade tendendo a zero, né, ou, ou melhor dizendo, igual a zero, né? No contato entre o fluido e o aerofólio, pela condição de contorno de não deslizamento, na segunda figura, da esquerda para a direita, né? Já na terceira, quarta e quinta figuras, né, a juzante do aerofólio, a gente percebe essa questão, né, do aumento, né, gradativo da velocidade U, da componente da velocidade na direção X, né, com X, com essa direção coordenada. Ok? Essa seria, então, a resposta da letra A, tá bom? Uma resposta adequada para a letra A. Tá bom? Ok? Muito bem, então, podemos seguir em frente, pessoal? Vamos para a letra B? Então, tá, qualquer dúvida, vocês podem interagir. Pessoal, então, olha só, a letra B é o seguinte, imagina uma localização X, né, uma posição X, qualquer, distante do aerofólio, por exemplo, X1, por exemplo, X1, como vocês têm aí no desenho. esboce qualitativamente a velocidade V em função de Y. Opa! V em função de Y, agora é outra história, agora é diferente o negócio. Agora é diferente o negócio. O que que está se pedindo? Vamos interpretar a letra B, então, localização X, qualquer, por exemplo, X1, tá? Está implícito que isso está dentro da estera viscosa, obviamente, né? Quando ele fala para a gente avaliar como é que varia V em função de Y, né, de certo modo, está remetendo a um outro gradiente de velocidades, que também está relacionado com a deformação que o fluido pode sofrer, tá? Sujeito a esse campo de velocidade. Então, veja bem, é... A letra B, a gente poderia dizer que a gente quer tentar analisar a variação, né, da componente da velocidade na direção Y com a própria coordenada Y. Esse é um gradiente de velocidade diferente daquele anteriormente analisado na letra A. Ele é diferente, obviamente. Agora, é a variação da velocidade na direção Y que vê com a coordenada Y. E outra coisa, quanto à coordenada Y, notem, percebam que ela começa, né, exatamente na linha de simetria, tá vendo? O zero da coordenada Y é na linha de simetria, esse é o zero da coordenada Y. Se você, por exemplo, vai para a parte de baixo do desenho, abaixo da linha de simetria, notem que, segundo esse sistema de coordenadas, eu estaria localizando esse ponto, entendeu, em... no eixo negativo Y, certo? No trecho negativo do eixo coordenado Y. Isso é interessante que fique claro. Então, vamos lá. Agora, vamos analisar. Como que se daria, como é que se desenvolveria essa velocidade V ao longo desse eixo Y? O que vocês acham? Por exemplo, vamos tentar encontrar um... as condições de contorno. Bom, traduzindo num gráfico, é mais ou menos isso que eu quero. Traduzindo num gráfico, é mais ou menos isso aqui que eu quero. A gente tenta interpretar. Aqui seria Y e aqui seria V. A coordenada da... a componente da velocidade na direção Y. E zero. Então, aí, como que a gente poderia representar nesse gráfico Y na vertical V aqui na horizontal? Y positivo para cima, V positivo da esquerda para a direita. Como que a gente representaria essa variação da velocidade V com Y? Uma ideia é a gente fazer o seguinte. A gente define, por exemplo, posições no eixo Y nas quais a gente tem alguma informação a respeito da velocidade. Então, pensa comigo. Em que posição... Pensa em termos de condições de contorno para a velocidade. em que posições Y a gente conhece o valor da velocidade V? O que vocês me diriam? Lembra do capítulo lá das minhas notas de aula? Acho que é o 8. Um capítulo onde eu discuto condições de contorno. uma das condições de contorno da mecânica dos fluidos que é muito utilizada inclusive para resolver problemas de CFD de dinâmica dos fluidos computacional computacional CFD Computational Fluid Dynamics é a condição de contorno de simetria de linha de simetria basicamente ela quer dizer o seguinte essencialmente como nesse problema ela quer dizer o seguinte que quando você faz média mesmo que o escoamento seja turbulento quando você faz médias temporais do seu campo de velocidade basicamente na linha de simetria você não tem escoamento atravessando essa linha basicamente você não tem fluxo você não tem vazão atravessando a linha de simetria o próprio nome diz pela simetria do ponto de vista do escoamento turbulento você teria obviamente num instante de tempo dado você teria componentes de velocidade atravessando essa linha de simetria mas no instante seguinte talvez se no instante P1 a velocidade que estiver atravessando naquele ponto seja positiva talvez no instante T2 seja negativa depois um pouco mais positiva na média quando você faz a média mesmo no escoamento turbulento não há escoamento através da linha de simetria está entendendo? ou seja você pode entender que é como se você tivesse uma linha de corrente horizontal na linha de simetria e nesse caso como você sabe não existe escoamento através de uma linha de corrente por definição ok continuando então aí vem a pergunta afinal na linha de simetria se não há velocidade se não há fluxo de massa através da linha de simetria eu posso dizer então que quando y é igual a 0 a minha velocidade olha quando y é igual a 0 a minha velocidade é 0 esse é um ponto onde eu conheço a velocidade tá beleza? agora pensa pensa o seguinte começa aqui na em x1 vai avançando aqui em y me diz o seguinte além da velocidade 0 na linha de simetria onde mais haveria um outro ponto em y onde eu conheceria o valor da velocidade v ora pensa comigo o que eu falei lá atrás a respeito da fronteira da esteira viscosa falei pra vocês que a partir da fronteira da esteira viscosa entendeu? né o escoamento ele passa a ter exatamente o mesmo o mesmo padrão do escoamento de corrente livre amontante é uma é uma região onde o o escoamento nem percebe a existência do aerofólio imerso entendeu? em outras palavras fora da esteira viscosa né os vetores velocidade eles estão novamente alinhados com a a linha de simetria ou seja são todos horizontais em outras palavras além da fronteira da esteira viscosa entendeu? só existe o componente da velocidade na direção x entendeu? só existe u em outras palavras na fronteira da esteira viscosa a velocidade é zero novamente nesse ponto distante então já descobrimos dois pontos onde eu conheço o valor da velocidade de v no eixo y dois pontos linha de simetria e fronteira da esteira viscosa e nesses dois pontos a velocidade é zero velocidade de v é zero tá? aqui no desenho seriam esses dois pontos seria aqui e aqui esses dois pontos aqui no desenho realmente não está tão fácil usar essa caneta quanto eu esperava tá? tá? a velocidade é zero aqui nesse ponto assim fazendo um x talvez seja melhor e a velocidade é zero aqui nesse ponto tá? beleza? aí vem a pergunta agora como é que a velocidade bom, dentro dessa entre esses dois pontos né? entre esses dois pontos a velocidade não vai ser zero a velocidade de v tá? entre esses dois pontos a velocidade de v não vai ser zero tá? por que que não vai ser zero? ora pensa comigo aqui como é que o escoamento se desenvolve ao longo de uma de um problema como esse como é que você imagina que se desenvolve uma a velocidade é uma linha de corrente né? ela vem aqui paralela à linha de simetria entendeu? até o aerofólio depois ela sai ela dá licença né? porque ela tem que passar pelo aerofólio depois ela começa a retornar ela começa a retornar o que a gente percebe em qualquer ponto que você escolher dentro dessa esteira viscosa né? aqui é uma linha de corrente ó tá vendo? você tem aqui o seu vetor velocidade né? que vai ser tangente a vai ser tangente a linha de corrente entendeu? e vai ter um componente de velocidade na direção y e outro componente na direção x entendeu? mesma coisa aqui esse escoamento é simétrico né? mesma coisa aqui na parte de baixo entendeu? qualquer vetor velocidade que você pegar aqui vai ter um componente na direção y e um componente na direção x isso aqui seria velocidade simplesmente velocidade né? o vetor velocidade aqui você tem v aqui você tem u entendeu? então essas linhas de corrente na verdade notem que elas elas têm uma certa curvatura né? elas têm uma certa curvatura nessa região da esteira viscosa entendeu? tem uma curvatura aqui ó em cima elas estão tem uma tendência de descida embaixo elas têm uma tendência de subida então se a linha de corrente ela não é digamos paralela à linha de simetria como ocorre fora da esteira viscosa fora da esteira viscosa elas são paralelas tá vendo? fora da esteira viscosa são paralelas entendeu? mas não dentro então o que que significa isso? significa que existe sim componente da velocidade na direção y diferente de zero v seria diferente de zero certo? agora a outra pergunta é para y positivo para y positivo essa velocidade v entre a linha de simetria e a fronteira da esteira viscosa seria positiva ou negativa? v a componente da velocidade na direção y ela seria positiva ou negativa numa região para y positivo entre os dois pontos ou seja limites linha de simetria e fronteira da esteira viscosa que é a linha tracejada se a minha precisa fazer um curso disso aqui viu gente não é fácil não ó se a minha linha de corrente exagerando um pouco ela tem essa esse comportamento entendeu? a gente percebe claramente que a componente da velocidade na direção y ela está contrária tá vendo? ao eixo y positivo para y positivo ou seja quando o meu eixo y quando eu estou na região positiva do meu eixo y eu percebo que a componente y da velocidade v é contrária ao eixo y positivo em outras palavras ela é negativa entendeu? já na na região do eixo y negativa entendeu? notem que a componente da velocidade v na direção y ela está olha de baixo para cima no mesmo sentido do eixo y positivo embaixo ela é positiva então em outras palavras na região aqui acima entendeu? para y positivo a velocidade é negativa na região abaixo para y negativo a velocidade v é positiva tá vendo? tá vendo aqui no gráfico? entende? então já tem algumas informações tem que ter velocidade na linha de simetria velocidade na linha de simetria é zero tem que ter velocidade na fronteira da esteira viscosa é zero eu sei que para y positiva a velocidade v é positiva eu sei que para y é negativa a velocidade v é positiva a gente tem um monte de informações né? como é simétrico aqui embaixo também tem um ponto onde a velocidade também é zero na esteira da fronteira viscosa abaixo né? da linha de simetria para y negativo né? então pessoal a gente acaba de basicamente desvendar como é que seria né? essa variação da velocidade v com y a gente acabou de desvendar basicamente como é que seria essa mecânica né? a gente teria mais ou menos algo assim né? a gente teria mais ou menos algo assim né? voltando lá para nosso para nossa resolução né? basicamente isso que vai aparecer a gente tem vamos passar para a letra B né? numa localização x qualquer como é que varia a velocidade v em função de y né? ali a gente tem a nossa equação diferencial da conservação da massa principalmente incompreensível né? o divergente do campo de velocidade é igual a zero aqui né? só que claro né? é um problema bidimensional então o termo que representa o gradiente de velocidade na direção z com z ele é eliminado da equação né? por ser um problema bidimensional a gente analisa apenas no plano xy o problema a gente tem aqui nossas condições de contorno né? para y igual a zero eu estou na linha de simetria v igual a zero para y igual a infinito que seria a fronteira da da esteira viscosa a linha tracejada eu tenho que a velocidade u é o próprio infinito né? que a velocidade na direção x e a velocidade v é zero justamente porque ali o vetor velocidade ele está ele é paralelo né? a linha de simetria então continuando né? acima da linha de centro v é contrária né? ao sentido positivo do eixo y a gente acabou de discutir isso você já vê negativa né? e abaixo exatamente contrário v é positivo ou seja né? essa aqui seria o desenho né? que descreve pra gente basicamente né? o comportamento desse gradiente de velocidades del v e del y ok? beleza? tudo tranquilo quanto a letra b do exercício? você não ouviu o que querem dizer as linhas tracejadas Rubens? as linhas tracejadas são a linha de simetria desculpa as linhas tracejadas a traça o ponto a linha traça o ponto é linha de simetria a linha tracejada é a fronteira da esteira viscosa tá bom? isso mesmo John Raio exatamente então é isso pessoal a letra b espero que vocês tenham entendido né? então note nós já digamos é levamos em consideração né? na análise desse campo de velocidades a gente já levou em consideração dois gradientes de velocidade né? a gente levou em consideração dois gradientes de velocidade importantes né? vou colocar aqui abri aqui mais uma vou colocar mais um slide em branco na letra a o que nós analisamos na letra a né? na letra a do exercício né? nós analisamos o gradiente de velocidades u na direção x entendeu? inclusive concluímos que ele é maior do que zero entendeu? concluímos que ele é maior do que zero como é que a velocidade na direção né? x varia com a coordenada x né? lembrando né? que esse campo de velocidade bidimensional ele é dado por u né? versor i né? mais v versor j bom? então na letra a a gente percebe que o gradiente de velocidade na direção x ele é diferente de zero e positivo já na letra b que é o que a gente acabou de fazer a gente analisou um outro gradiente o gradiente da da velocidade na direção y né? que é v com a própria coordenada y agora vem a pergunta esse gradiente seria positivo seria negativo seria zero se for zero onde que ele vai ser zero o que vocês acham? ora vamos pensar aqui juntos vamos voltar lá para o resultado do exercício pensa comigo vamos pensar primeiro na região positiva do eixo y ou seja de y igual a zero em direção a linha de simetria né? na região do eixo y positivo na parte de cima digamos assim da linha de simetria né? o que que vocês me dizem a respeito do gradiente de velocidades del v del y numa região próxima à linha de simetria próxima à linha de simetria porém positiva com y positivo ora o que que a gente percebe? que a cada passo positivo em y né? cada passo positivo de coordenada y a gente tem uma diminuição da velocidade v ela fica cada vez mais negativa em outras palavras numa região próxima à linha de simetria e ainda acima dela né? da linha de simetria a gente tem um gradiente de velocidades del v del y negativo entendeu? esse gradiente de velocidades olha esse gradiente de velocidades eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor aqui ó aqui nessa região aqui ela é um gradiente negativo aqui nesse ponto no ponto de velocidade v máxima ou mínima perdão mínima a gente tem um gradiente zero e tem uma inversão ó da derivada tem uma inversão derivada nessa região ou seja agora na proximidade da linha de simetria entendeu? o gradiente de velocidades ele passa a ser positivo ele inverte seu sinal entendeu? na parte de baixo a gente tem uma situação análoga pra y negativo né? aqui na região negativa do eixo y o que a gente percebe? ora na região próxima né? nessa região aqui ó próxima linha de simetria porém para valores negativos do eixo né? da coordenada y o que a gente percebe? pra cada passo negativo de y a velocidade vai aumentando então o gradiente também é negativo entendeu? o gradiente de velocidades ele zera ele é nulo né? no ponto de velocidade v máxima e depois ele inverte sinal ele passa a ser positivo na região próxima a linha da fronteira da esteira viscosa então nesse caso o gradiente de velocidade né? ele assume valores diferentes entendeu? dependendo do se você está acima da linha de simetria ou abaixo né? analisando e dependendo se você está acima ou abaixo do ponto de mínimo ou de máximo de velocidade v nesse perfil de velocidade beleza? então voltando aqui só pra gente sumarizar né? esse cara aqui né? o gradiente de velocidades delv dely né? ele pode ser tanto positivo ele pode ser tanto negativo né? ele pode ser tanto negativo ou positivo como eu disse depende de onde você está depende do ponto né? da posição y que você está analisando né? tudo bem? podemos passar para a próxima letra? exercício vamos próxima questão é a seguinte através de medidas experimentais é conhecido que o gradiente longitudinal ao longo da linha de centro é do dx que é igual a 36 né? sobre segundo né? esse é esse é esse é nosso digamos o valor da nossa derivada da velocidade na direção x com x né? e aí se pede estima a magnitude da velocidade v em y igual a menos 0,12 polegadas abaixo da linha de centro abaixo da linha de centro então note o que foi feito alguém alguém chegou e na letra a gente não achou d u d y na letra a a gente não percebeu como é que a velocidade u varia com x então numa posição x qualquer alguém foi lá e mediu mediu esse esse gradiente de velocidade tá? na linha de simetria deu que d u dx é 36 sobre segundo ok e agora ele quer uma posição um pouco abaixo da linha de simetria a 0,12 polegadas abaixo da linha de simetria ele quer saber qual a velocidade na direção y que é v entendeu? como é que se resolve isso? ora aplicando a equação diferencial da conservação da massa na equação diferencial da conservação da massa encontra-se exatamente a ferramenta para se chegar a resposta então essa equação está aqui literalmente a operação do divergente do campo de velocidade que é igual a 0 só que em apenas duas direções coordenadas x e y e o que a gente percebe? que na linha de centro a gente tem que d u dx é 36 sobre segundo como eu disse isso pode ser obtido numericamente ou pode ser obtido experimentalmente uma forma de obter isso é você ir medindo como é que varia medindo com o tubo de Pitot por exemplo na linha de simetria você coloca o tubo de Pitot na linha de simetria e vai medindo a velocidade na direção do escoamento na linha de simetria ao longo em vários pontos em x depois você pega e por diferenças finitas você pode tentar estimar fazendo um delta u por delta x e quanto mais próximo esses pontos menor o seu erro você pode tentar estimar usando diferenças finitas qual seria esse d u dx essa é uma opção de fazer isso experimentalmente numericamente você pode pegar um código de CFD resolver o escoamento numericamente depois faz a mesma coisa que eu falei agora você vai lá na linha de simetria escolhe um ponto e ali nesse caso o programa já te dá qual seria o d u dx na prática o que ele faz é isso ele faz delta u delta x só que para uma malha menorzinha bom como é que eu chego então na velocidade v a uma certa posição y tem uma hipótese que eu tenho que adotar para conseguir resolver isso hipótese vocês vão ver daqui a pouco qual é ou seja eu tenho 36 mais d v d y que é igual a 0 olha o que eu vou fazer vou integrar literalmente esse problema vou resolver essa idéia dessa forma vocês estão vendo aqui simplesmente integrando em y de 0 da linha de simetria até uma posição y qualquer e integro o lado direito aqui o meu diferencial de velocidade de uma velocidade v 0 que seria a minha velocidade na própria linha simetria simetria tem uma velocidade de v qualquer essa velocidade de v qualquer é a velocidade que eu busco quanto que é a velocidade de v na minha linha de simetria mesmo a velocidade na direção y na linha de simetria isso foi discutido na letra b é 0 é a condição de contorno de linha de simetria da mecânica dos fluidos não tem escoamento através da linha de simetria velocidade de v igual a 0 bom resolvendo a integral nós temos 36y que é igual a menos v olha que curioso o que é isso aqui isso aqui pessoal implicitamente a gente tem um perfil de velocidade um perfil né a gente tem uma variação linear da velocidade com a coordenada y uma variação linear vocês viram isso lá no desenho uma variação linear vocês viram um triângulo representando o perfil de velocidade por acaso não é linear isso aí tem uma aproximação grosseira implícita nessa resolução ou seja espera um pouco deixa eu voltar um pouquinho aqui espera um pouquinho a gente volta lá estão vendo essa linha aqui essa linha essa linha pontilhada aqui essa seria esse seria o perfil de velocidade linear tá correspondente à maneira como está sendo resolvida o exercício a letra c do exercício entendeu não tem nada a ver com o perfil de velocidade real ou digamos isso é apenas qualitativo mas que representa a realidade de forma um pouco mais próxima tá agora pensa comigo você viu lá no exercício que são 0,12 polegadas da linha de simetria então digamos esse ponto que eu escolhi para para computar a componente da velocidade v na direção y ele está muito próximo esse ponto está muito próximo da linha de simetria entendeu ou seja a aproximação linear para um ponto muito próximo da linha de simetria pode ser que seja o suficiente pode ser que seja satisfatória entendeu de fato notem que na proximidade da linha de simetria né tanto o perfil linear quanto o perfil digamos parabólico eles têm valores muito próximos nessa região aqui ó é por isso que a gente assume essa essa simplificação a gente adota essa simplificação de um perfil linear de velocidades tá que é válido somente numa região próxima à linha de simetria um pouco mais distante aí não aí eu já estou errando muito ó aqui ó aí meu erro já começa a ficar muito grande aqui ó entre o perfil linear e o perfil parabólico aí nesse caso você precisa conhecer v de y né como é que a velocidade varia com y você precisa conhecer isso tem que ser adequadamente conhecido tá voltando lá para a solução aliás eu já estava nela né voltando lá para a solução se a gente admite então que a gente tem um perfil linear de velocidades que é uma baita simplificação a gente tem então apenas o trabalho de substituir onde tem y ou menos 12 polegadas né e a gente obtém uma velocidade v de 0,11 metros por segundo positiva tá vendo positiva lembra que ela é a região abaixo da linha de simetria é a região de velocidade v positiva conforme o nosso perfil de velocidade né então essa foi a maneira que a gente encontrou para calcular essa velocidade v né numa posição y negativa de 0,12 polegadas ok falta agora a letra d falta a letra d agora a última letra aqui ó o que se pede na letra d na letra d a gente quer saber uma partícula localizada uma posição só um segundo aqui uma partícula localizada uma posição x1 de novo mostra qual deve ser a sua forma quando ela te dirigir x2 ou seja em outras palavras imagina essa partícula aqui partícula aí se refere a uma por exemplo a um elemento diferencial de fluido por exemplo um elemento retangular quadrado que seja imagina que você tem em x1 um elemento diferencial de fluido que tem uma seção quadrada como que esse elemento qual vai ser a forma desse elemento quando ele atingir x2 um ponto na linha de simetria ajusante então pensa comigo pensa comigo a gente está falando de gradiente de velocidade quando você estudar a dedução da equação de Navier-Stokes você deve ter percebido que o tensor das tensões ele é linearmente relacionado ao tensor taxa de deformação em outras palavras quando o fluido ele está sujeito a um campo de tensões ele sofre deformações dilatação volumétrica ele sofre rotação ele sofre deformação angular e essas deformações todas a partir da dedução das equações constitutivas a partir do trabalho de Stokes essas deformações elas estão relacionadas a gradiente de velocidade então note que na mecânica dos fluidos não são as velocidades mas os gradientes de velocidade que são responsáveis pela deformação do fluido entendeu então o que acontece para a gente resolver a letra C para a gente resolver a letra C é interessante que a gente perceba que além desses dois gradientes de velocidade que a gente já estudou o del U del X e o del V del Y letras A e B respectivamente tem um outro que na verdade ele estava evidente lá na letra A na verdade ele estava evidente lá na letra A que é esse daqui é o U é o Y entendeu é o U del Y como que a velocidade na direção X varia com a coordenada Y agora é um gradiente cruzado que a gente fala um gradiente cruzado é o único dos três que é um gradiente cruzado ou seja é a velocidade na direção X com a coordenada Y diferentemente dos outros dois que aparecem na letra A e B e pergunto mais a gente tem aqui a linha de simetria por exemplo como é que é mesmo o perfil de velocidades a gente viu que ele tem mais ou menos esse formato aqui assim entendeu está entendendo ou seja a velocidade U na direção Y está sempre aumentando entendeu então além de ser diferente de zero ele também é positivo certo lembrando que aqui a posição aqui é a coordenada X e aqui é a coordenada Y tá componente da velocidade X é U componente da velocidade Y é V em Y é V certo e obviamente esse gradiente de velocidades também está relacionado a um tipo de deformação que o fluido vai sofrer na letra A esse eu sei se lembra da dedução da equação de Nave-Stokes esse gradiente de velocidade é D U D U D U D X ele está relacionado ao que? a uma deformação linear na direção X O D V D Y esse aqui está relacionado a uma deformação linear na direção Y entendeu E o outro gradiente de velocidade, que seria o del U, del Y, está relacionado não a uma deformação linear, mas o que é? A uma deformação angular. Uma deformação angular. Traduzindo tudo isso para o nosso exercício, traduzindo tudo isso para o nosso exercício, o que a gente percebe? Como uma partícula retangular chegaria em uma posição ajusante, na linha de simetria, sujeita a essas deformações? Então, olha só. O que a gente observa? Como o gradiente de velocidade del V, del Y é negativo na proximidade da linha de simetria, esse del V, del Y acarreta uma deformação angular, que tende a achatar, que tende a achatar esse paralelepípedo que você está vendo aí. É um quadrado, mas como está na linha de simetria, eu coloquei só a parte de cima, porque embaixo acontece a mesma coisa, é simétrico. Então, ele vai ser achatado. Essa é a deformação linear que a gente observa devido ao gradiente de velocidade del V, del Y. Já o del X, esse gradiente de velocidade del U, del X, também acarreta uma deformação linear, só que agora na direção X. Então, agora ele é esticado. E note que tem que ser assim mesmo. Quando ele é achatado em Y, ele tem que ser esticado em X. Por quê? Porque o volume tem que se manter. O volume não pode variar. Por quê? Porque isso é um fluido incompressível. Lembra? Isso vem do próprio conceito da equação da conservação da massa, principalmente incompressível. O divergente de campo de velocidade tem que ser igual a zero. Ou seja, o volume de uma partícula de fluido não pode variar. Ainda que ele seja deformado, o volume original tem que ser conservado. Estão entendendo? Então, se achata em Y, tem que esticar em X, para manter o volume. Beleza? E o último? Aquele último que eu coloquei, aquele último gradiente, que é o del U, del Y, que é aquele gradiente cruzado. O que ele vai fazer? Ou seja, a cada passo em Y positivo, digamos, analisando só a parte de cima, da linha de simetria, a gente percebe que a velocidade U vai aumentando. Então, o que acontece? Esse gradiente, ele causa, esse último aqui, D, U, del Y, ele causa a rotação. Pessoal, esse desenho aqui não está exatamente bem feitinho. Ele deveria ser um pouquinho, esse ponto aqui deveria estar um pouquinho mais à direita. Ele deveria estar um pouquinho mais esticadinho, assim, tá? Eu não tive tempo de falar com o Pedro para ele refazer isso. Aqui é quem faz os vídeos para mim. Então, espero que vocês, ainda bem que eu estou falando aqui, né? Espero que vocês entendam que ele é achatado em Y, ele é esticado em X, entendeu? Ele deveria ser um pouco mais esticadinho, assim, tá? Agora, a rotação está perfeita. E tem a rotação que ocorre justamente pelo gradiente cruzado de U, del Y. São as três deformações que essa partícula sofre ali na região da linha de simetria em decorrência dos três gradientes de velocidade que a gente analisou até aqui. Ok? Bom, era isso que eu queria passar a respeito desse exercício. Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se não, a gente pode seguir em frente. Se não há dúvidas, eu fico, então, é tranquilo para a gente seguir em frente, tá? Bom, o próximo ponto que eu queria estudar com vocês é... Alguma dúvida, Luiz Guilherme? Ah, tem algumas dúvidas aqui, agora que eu... Desculpa que eu não tinha visto. Luiz Guilherme, não entendi como determinar D, U, D, X e, consequentemente, D, V, D, Y, né? Em X, Y é igual a zero. Então, o que acontece, Luiz Guilherme? O cara, você deve estar falando a respeito da letra B, né? É, a respeito da letra C. Peraí, agora eu também não decorei, peraí lá. Deixa eu voltar lá no exercício. Você deve estar falando da letra A. C, né? Exatamente. Agora sim, letra C, que é quando é fornecida para você uma posição Y negativa e... E você quer velocidade nessa posição, na direção Y, e a única coisa que é fornecida para você é o, digamos, o valor do gradiente de velocidade de U, D, X na linha de simetria, né? Seria a letra C. Espero que seja essa a sua pergunta. Então, Luiz Guilherme, explica então um pouco melhor a sua pergunta. Vamos conseguir determinar... Eu não entendi como determinar D, U, D, X e consequentemente D, V, D, Y e... Quando a gente está... Quando X é igual a zero e Y é igual a zero. Quando X é igual a zero, meu caro, aí você está... Você tem que definir onde começa o seu campo de velocidade. Seria lá no ponto de... Diametralmente oposto ao ponto de estagnação? Seria isso? Ah, D, V, D, Y e Y é igual a zero. Tá. Ora, isso vem do conceito de linha de simetria. Do conceito da condição de contorno de linha de simetria. Como o escoamento é simétrico, entendeu? Nessa linha. Pensa comigo. Como ele é simétrico, se você tivesse uma linha de corrente ali no centro, ali na linha de simetria, passando pela linha de simetria, você concorda comigo que essa linha de corrente, ela seria horizontal, perfeitamente horizontal, na linha de simetria? Concorda com isso? Por que a velocidade ali não é zero? Na linha de simetria? Ela não é zero, não. O escoamento, ele também se desenvolve. Na linha de simetria, entendeu? O escoamento, ele também se desenvolve ali, ó. Se você analisar aqui o resultado da letra A, ó. Aqui, ó. Tá aqui à esquerda, né? A gente percebe claramente que na linha de simetria, olha, a velocidade X não é zero. Ela é zero talvez aqui, ó, nesse ponto, diametralmente oposto ao ponto de estagnação. Mas, olha, após o ajusante, né, digamos assim, olha, o escoamento vai se desenvolvendo. Eu tenho uma linha de corrente aqui, entendeu? Eu tenho uma linha de corrente na linha de simetria, entendeu? Só que ela é horizontal. Ela tá na horizontal, entendeu? Agora, por que o gradiente não é zero? Porque, veja bem. Inclusive, é no ponto em Y, quando Y é igual a zero, onde o gradiente DU, DU, DX é mais intenso, entendeu? Inclusive. Ele é mais intenso na linha de simetria. Entendeu? Em termos de gradiente, é onde ele é mais forte, entendeu? Na linha de simetria, exatamente. Que é o único ponto aqui, realmente, em Y, né, onde a velocidade zerou. Entendeu? Imediatamente ajusante, né? É o único ponto onde a velocidade tava zero. Logo no início do escoamento ajusante. Então, não só o gradiente de velocidade DU, DX não é zero, como ele é mais intenso na linha de simetria. Entendeu? E ele vai, obviamente, perdendo intensidade na medida em que o escoamento vai se desenvolvendo. Entendeu? Mas, de forma alguma, é zero. Entendeu? Já DVDY, né, já DVDY, ele é zero na linha de simetria, justamente porque a velocidade V é zero na linha de simetria. Entende? E quando você vai fazer a derivada de zero, isso dá zero, então o gradiente é zero. Então, por que a velocidade V é zero na linha de simetria? Pela condição de contorno de linha de simetria, que eu acabei de dizer. Ou seja, ali na linha de simetria, a linha de corrente, ela passa a ser horizontal. Não tem mais componente da velocidade V na linha de simetria. Não tem escoamento atravessando a linha de simetria. Não tem como o escoamento atravessar uma linha de corrente. Entendeu? Então, a velocidade V passa a ser zero nessa linha de simetria. Consequentemente, o gradiente de velocidade DVDY. Ou seja, quando Y é igual a zero, a velocidade V é zero. Então, o gradiente nesse ponto, consequentemente, do ponto de vista matemático, tem que ser zero. Entendeu? O que pode ser claramente graficado, né? Dessa forma aqui. Ou seja, note que a velocidade V é zero quando Y é igual a zero. Entendeu? Consequentemente, o gradiente também tem que ser. Eu não sei se está claro, um desenho não é muito bom, mas o desenho ele faz assim, ó. Não sei se você está percebendo. Ele vem aqui, ele chega na velocidade máxima, depois ele vai fazendo assim, depois ele fica vertical de novo na... Esse desenho não é muito bom nesse aspecto. Ele fica de novo vertical, assim, ó. Ali no ponto de Y é igual a zero, entendeu? Depois ele começa a se desenvolver de novo. É um perfil de velocidade que não é exatamente do jeito que está desenhado aí. Esse é um esboço grosseiro, tá? Ah, agora eu consegui te convencer, né? É que meu desenho é tão ruim, né? Luiz Guilherme, que você... Não tem na mão essa porcaria que você está se confundindo. Mas o perfil de velocidade não é exatamente do jeito que ele está desenhado aí. Ele fica zerado, depois ele muda de tendência, entendeu? É bem interessante, tá? Esse é um caso legal para você tentar resolver em CFD. Qualquer código aí da computacional de CFD resolve esse probleminha com facilidade. E aí você pode, inclusive, produzir esse gráfico através de CFD e tirar suas dúvidas, com certeza, tá? Tá? Exatamente. DVDY é igual a zero quando o Y é igual a zero. Tá bom? Eu prometo que para o próximo ano eu tento fazer um desenho melhor para esse perfil. Ele é parecido com... Olha só que interessante. Ele é parecido com a maneira como ele tem... Olha só meu cursor aqui, ó. Ele é parecido com essa região aqui, ó. Tá vendo? Ele vai indo para o... Tá vendo? Ele vai indo para o vertical aqui, ó. Aqui deveria ser assim também. Entendeu? Aqui deveria ser assim também. Como medir o DVDY experimentalmente é mais ou menos da mesma forma como eu expliquei a maneira de medir o DUDX, entendeu? Você pega um tubo de pitô, só que ao invés dele estar nessa direção, digamos que o comentário principal esteja aqui nessa direção, você rebate ele 90 graus aqui o tubo de pitô. Entendeu? E aí você tenta... Você vai fazendo a varredura, né? Da velocidade na direção Y. Entendeu? Essa é uma forma de fazer. Usando o PIV, por exemplo, o PIV que eu mostrei para vocês naquela outra aula, é mais fácil ainda, né? Você levanta todo o campo de velocidade, depois na sua... Com MATLAB, você isola ali a velocidade de V, né? Média no tempo. Depois você faz todas as médias temporais, aí você pega a velocidade de V em um ponto em X qualquer e vai computando como é que essa velocidade de V variou ao longo de Y. Entendeu? Aí o que você faz? Por diferenças finitas, você pega, por exemplo, bem próximo, né? No caso do PIV, a distância entre as janelas de observação é realmente pequenininha. Você faz ali um delta Y, desculpa, um delta V, delta Y. Entendeu? Através de diferenças finitas, você estima esse gradiente em qualquer posição, né? Y. Tá? Luiz Guilherme. Não, esse foi o John Hayro que perguntou. Viu, John Hayro? Com o PIV, né? Usando um velocímetro por imagem de partículas, é só você levantar uma quantidade suficiente de dados, fazer médias temporais, né? Dos seus dados, depois pegar, numa posição X dada, a componente V da velocidade e começar a computar o delta V, delta Y em diferentes posições em Y. Espero que eu tenha sido claro. Luiz Guilherme. A letra D, a última, né? Da deformação, né? O que você não entendeu? Eu já falei que o desenho não tá legal, né? Ele tinha que ser achatado, esticado e dobrado. Entendeu? Ali ele foi só achatado e dobrado. O Pedro esqueceu de esticar o corpo, né? Não sei se tem a ver com essa questão, a sua dúvida, tá? Tá? A taxa de deformação angular, né? Esse dv, esse dvdx, entendeu? Que você tá colocando aí, seria como que a velocidade V varia com a posição X, entendeu? Tem uma certa variação, sim, tá? Tem uma certa variação. A linha de corrente, ela vai, digamos, ela vai se tornando paralela, né? A linha de simetria na medida em que o x, que o escoamento avança em x, tá? Então, de fato, esse dvdx, entendeu? Esse dvdx, ele varia, tá? Só que ele não varia com a mesma intensidade que dvdy, entendeu? De forma alguma. Entendeu? De forma alguma. Assim, se você comparar os dois gradientes, dvdx com dvdx, dvdx, ele é desprezível. Entendeu? Isso explica por que que eu não considerei o dvdx, viu, Luiz Guilherme? Não é que o dvdx não é zero. Não é que o dvdx, ele é diferente de zero, entendeu? Mas ele é muito menos intenso que o dvdx. Por isso, eu acabei optando nesse exercício a não levar ele em consideração, tá? É por uma questão de análise de ordem de grandeza. Tá bom, Luiz Guilherme? Aí o Rubens perguntou outra coisa. Então, esse dvdx, viu, é... O Rubens perguntou agora, né? Esse dvdx, você entendeu que ele é negativo, né? Você entendeu que ele é negativo. Então, o que significa isso, né? A cada passo, né? Digamos, positivo em y, né? A velocidade de v vai ficando cada vez menor. Entendeu? Vai ficando negativa. Entendeu? Vai ficando negativa. Esse gradient de velocidades, ele tende a comprimir. Se fosse o contrário, pense no contrário, talvez seja mais fácil. Vamos fazer o contrário. Vamos tentar entender isso através da análise da situação contrária. Imagine que eu tivesse um gradiente dvdx positivo. A cada passo positivo em y, entendeu? A minha velocidade de v aumenta. Entendeu? Isso tende a o quê? A, digamos nesses termos, a esticar, entendeu? Essa aresta, entendeu? Você tenderia a ter uma expansão daquele corpo, aquele corpo, aquele elemento paralelipipédico de fluido, né? Na direção y. Como é negativo, você tende a ter uma compressão. Exatamente o contrário, entendeu? Você tende a comprimir essa aresta, digamos assim, do seu elemento diferencial de fluido. Tá? Rubens. Não sei se eu respondi a sua pergunta, na verdade. Então, Luiz Guilherme, tá de informação angular, né? du dy é igual a zero, né? Não, du dy não é igual a zero. Na linha de simetria, o que é du dy? Tem que pegar a velocidade quando y é igual a zero, e depois o próximo ponto, quando y tem um valor diferente de zero. Isso aí, você tem um gradiente aí. Não é zero. O du dy não é zero, não. O que é zero é o dv dy lá. Não confunda com os gradientes, tá? Tá bom? Essa expressão que você coloca aqui em cima, ela não é a conservação da massa, tá? Ela é a expressão da deformação, não é isso? Tá bom? Exatamente. Sim, senhor. Transiciona-se entre tração e compressão. Muito bem observado, Rubens. Exatamente. No início, próximo da linha de simetria, existe compressão. Após o ponto de velocidade v mínimo, eu tô analisando pra y positivo, após o ponto de velocidade v mínimo, ali nesse ponto o dv dy é igual a zero, ou seja, você tem uma derivada no sentido, ela vai diminuindo, diminuindo, ela zera, depois ela inverte o sinal, aí você passa a ter tração. Exatamente, Rubens, bem observado. Luiz Guilherme? Não, o dv dy não é zero em y igual a zero, na linha de simetria, de jeito nenhum. Entendeu? Não é, não. O dv dy não, entendeu? Na linha de simetria. De jeito nenhum. Entendeu? E já existe, digamos assim, uma tendência de crescimento da velocidade u na direção y, entendeu? A partir do primeiro ponto, y é diferente de zero, entendeu? Tanto acima quanto abaixo, né? Bom, isso aí é redundante eu falar isso, que é linha de simetria, mas de forma alguma. É como se você tivesse um perfil parabólico, você pode pensar como se fosse um perfil parabólico de velocidade. Existe uma certa inclinação, entendeu? Existe uma certa inclinação desse perfil, entendeu? Logo a partir da linha de simetria, entendeu? E isso vai diminuindo. Esse dv dy, ele vai diminuindo com y, mas inclusive ele é mais intenso ali próximo da linha de simetria, tá? Não é zero de jeito nenhum, viu, Luiz Guilherme? O d, u, d, y. Nem o u é zero na linha de simetria e nem o gradiente d, u, d, y é zero na linha de simetria, tá? Ok? O d, u, d, x não é zero na linha de simetria. Na letra A a gente viu que ele não é zero, né? Isso a gente viu na letra A. E o dv dy também não, entendeu? O d, u, d, x, ele... O gradiente da velocidade u na direção x, ele vai aumentando, ele vai, digamos, ele vai diminuindo ao longo de x, mas não é zero. A gente vê isso claramente aqui, ó. Você vê? Deixa eu colocar aqui de novo aquela resposta da letra A, né? Aqui, ó. Aqui a gente vê claramente, olha. Aqui, por exemplo, o vetor velocidade tem uma certa... Uma certa... Um certo valor, indicado pelo comprimento desse vetor, tá? Isso aqui é velocidade u. Olha, numa outra posição em x, note que essa velocidade u aumentou, entendeu? Ela aumenta. Porque o perfil tende a se tornar ajusante uniforme novamente, como ele era a montante, na corrente livre a montante. Só que isso requer uma certa distância, a partir do corpo imerso, a partir do aerofólio. O gradiente vai perdendo a intensidade ao longo de x, mas ele não é zero. Ele só vai ser zero quando o perfil de velocidade for esse daqui, ó. A ajusante, quando foi igual ao perfil da corrente livre a montante. Aí o DUDX era. Então, note que na linha de simetria, nem DUDX é zero e nem DUDY é zero, tá? Luiz Guilherme. Exatamente. Na linha de simetria, o DUDX não é zero, tá? Assim como DUDY também não é zero, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Aqui no desenho a gente vê claramente, olha, a velocidade U, quando Y é igual a zero, ou seja, a velocidade U, na linha de simetria, varia, olha, com X. Em outras palavras, DUDX não é zero, entendeu? E o DUDY também não é. Você pode ver claramente aqui, ó, que qualquer passo positivo em Y que você der, é, note que a velocidade U varia, positivamente, inclusive, né? Positivamente, é um gradiente positivo, né? DUDY agora que eu tô falando, tá bom? Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Você tem razão, Luiz Guilherme, com o que você disse lá atrás. É muito importante discutir esse tipo de coisa, porque tem muita coisa, tem muito conceito por trás disso que a gente tá discutindo, tá? Tem muito conceito, né? A gente, quando estuda a dedução da equação de Navier-Stokes, isso tá lá nas notas de aula de vocês, a dedução, né, em detalhes, tem até um pequeno trecho da dedução que vocês fizeram, em casa, né, pra me entregar, ali tá, analiticamente, tá evidente que você tem uma relação entre tensão e deformação, dada pelos gradientes de velocidade, certo? Isso não se discute, tá lá? Isso é a partir dessa análise que se chega nas equações constitutivas, né? Certo? O interessante desse exercício que a gente fez agora é que a gente percebe, né, de forma mecanicista a relação entre o gradiente de velocidade e a deformação. Esse é o objetivo desse exercício, entendeu? Que, analiticamente, isso tá lá na equação de Navier-Stokes, entendeu? Beleza, matematicamente ninguém discute. Agora, eu quero que, como vocês são engenheiros, eu quero que vocês entendam de forma mecanicista essa relação entre tensão e deformação, tá? Dada pelos gradientes de velocidade. É, eu não sei, Luiz Guilherme, o que mais te dizer, porque, veja, eu me sinto frustrado, realmente, porque, veja, na linha de simetria, não sei se você percebe, olha, tá vendo esse vazio aqui, ó? Esse vazio de velocidade, de quantidade de movimento, né? Ele tem que ser preenchido, né? E isso vai sendo preenchido, realmente, é juzante. Então, você perceba que a cada posição em x positiva, digamos que meu Δx seja esse daqui, ó, daqui pra cá, entendeu? Entre essa terceira figura e a quarta figura, aqui, né? Indo da esquerda pra direita. Espero que você tenha percebido que, aqui na linha de simetria, olha, o vetor velocidade U, ele aumentou de tamanho, tá vendo? Ele aumentou de tamanho, não aumentou? Olha, do ponto 1 ao ponto 2, aqui, ó. Pega na linha de simetria o comprimento aqui do vetor velocidade U, ó. Ele aumentou de tamanho, tá vendo? Se houve uma variação, se houve um ΔU num Δx, entendeu? Se nesse passo positivo em x, na coordenada x, a minha velocidade U variou e ainda por cima positivamente aumentou, eu não só tenho um gradiente Δx diferente de zero, como ainda por cima ele é positivo. Entendeu? Isso é o Δx que eu tô falando, tá? Agora, se eu analiso agora como é que a velocidade U, que são esses mesmos vetorzinhos aqui que você tá vendo, que são paralelos à linha de simetria, como é que a velocidade U varia agora com a coordenada Y, que é vertical, entendeu? O que a gente percebe? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fixar, por exemplo, esse daqui, ó, a terceira figura aqui da esquerda pra direita. Y começa aqui na linha de simetria, ele é zero aqui, ó, Y começa na linha de simetria. Você concorda comigo que se eu pego o vetor, por exemplo, em Y igual a zero, que é na linha de simetria, e pego em Y igual a zero mais Δy, que seria o próximo aqui, ó. Você não concorda comigo que, de novo, o vetor velocidade U aumentou? Só que agora com a coordenada Y? Então, se a velocidade U variou com a coordenada Y, a cada passo positivo de Y a velocidade U varia e ainda positivamente, isso significa que o gradiente de velocidade de U, D, Y não só é diferente de zero, como também é positivo. Entendeu? Rubens, se o D, U, D, Y representa a rotação do elemento, né, como seria o cisalhamento? Então, Rubens, se você analisar a equação de Navier-Stokes, você vai perceber que os termos relacionados com deformação, com deformação angular, né, digamos assim, eles estão relacionados aos termos viscosos da equação de Navier-Stokes. Ou seja, esses gradientes de velocidade, né, por exemplo, D, U, D, Y, né, esses gradientes de velocidade onde você tem, digamos, lâminas, né, variando na direção Y, ou seja, com diferentes velocidades, note, vamos pensar de forma mecanicista, note que eles estão relacionados com que tipo de esforço, com esforço exalente. É diferente dos, esses são os cruzados, os gradientes cruzados de velocidade. Note, por exemplo, as variações lineares, por exemplo, D, U, D, X, ou D, V, D, Y. Eles já estão relacionados com esforços normais de compressão ou de tração, entendeu? Agora, esses que a gente observa, por exemplo, D, U, D, Y, onde a gente tem camadas, assim, com velocidades diferentes na mesma direção, isso está relacionado com cisalhamento, entendeu? Isso está explícito na equação de Navier-Stokes. Se você analisar a equação de Navier-Stokes, você vai perceber que os termos, os gradientes de velocidade relacionados a deformações angulares ou rotações, rotação não, porque isso é eliminado. no processo matemático, mas com deformações angulares, você percebe claramente que eles estão lá nos termos viscosos da equação de Navier-Stokes. Entendeu? Entendeu? Então, eles estão relacionados ao cisalhamento, em outras palavras, viu, Rubens? U de Y, se ele é mínimo em Y igual a zero, U é a componente da velocidade na direção X, né? E é função de Y, exatamente. Muito bem, se ele é mínimo em Y igual a zero, ele é mínimo. Ele é mínimo. Assim, a cada posição Y positiva, ele vai ficando maior. Ele é mínimo, mas não é zero. Entendeu? Na linha de simetria. Ele é mínimo, mas não é zero. Aqui, ó. Como você pode ver, ele não é zero aqui, ó. Ele tem um certo valor. Quando Y é igual a zero, eu estou na linha de simetria. A linha de simetria é essa que eu estou passando com o meu cursor aqui, ó. Essa é a linha de simetria. Note que U de Y é exatamente o que você está vendo aqui. Esse perfil de velocidade é U de Y, tá? É o que você colocou aí, Luiz Guilherme. Note que quando Y é igual a zero, olha aqui, ó. Não é zero, ó. Zero é se não tivesse vetor, se o vetor velocidade fosse zero, entendeu? Não tivesse vetor aqui, se fosse um ponto aqui, ó. Entendeu? Ele não é. Ele é diferente de zero, mas é o mínimo. Agora, no próximo passo positivo em Y, olha, ou negativo, tanto faz, no próximo passo positivo em Y, note que ele aumentou. O gradiente, ele tem que ser entendido como uma variação da velocidade. Entendeu? Note que quando se lança um foguete, não teve agora o lançamento lá do foguete da SpaceX, por isso que eu vou usar esse exemplo. O lançamento de um foguete, agora vamos falar de derivada no tempo. Porque aí nós estamos falando de derivada no espaço, nesse exercício. Mas vamos falar de derivada no tempo, que é uma coisa que é até mais palpável para a gente. Note que quando o foguete, quando chega a contagem regressiva lá e é zero, vamos dizer assim, zero, né? No começo o foguete ainda está preso lá, mas a partir do momento que solta, que ele é solto, né? Porque ele entra em ignição e ele continua preso. Depois ele é solto. Digamos que o meu t é zero, meu t igual a zero vai ser quando ele é solto. O que acontece? A velocidade nesse ponto é zero ainda. Exatamente no momento que ele é solto, a velocidade é zero. Só que a aceleração não é zero. Entendeu? A velocidade é zero, mas a aceleração não é zero. Porque o que é a aceleração? É a variação da velocidade no tempo. É delta v, delta t. Então, quando você faz essa variação, você vai ver, ele tem velocidade zero no momento que desacopla, para ele começar a subir. A velocidade é zero, mas a aceleração não é. Entendeu? Luiz Guilherme, não sei se serviu para ficar mais claro essa observação agora do foguete. Não é isso, não, viu, Luiz Guilherme? A definição de derivada não é essa, não. Você pode, inclusive, esse ponto, a primeira análise, ou seja, próximo à densimetria, onde a derivada é maior. Exatamente o contrário do que você falou. Você pode ver aqui no perfil, que na medida em que Y vai aumentando, entendeu? O gradiente vai diminuindo cada vez mais, até que na linha de simetria, Du, Dy é igual a zero. Entendeu? Você volta a ter o gradiente de velocidade zero que você tinha, Du, Dy, zero, que você tinha no perfil uniforme. Esse perfil aqui, o gradiente é zero. Esse que você tem é montante. Entendeu? O perfil da corrente livre é montante. Nesse perfil aqui, Du, Dy é igual a zero. Note que a velocidade não é zero em nenhum ponto. Aqui, ó. A montante. Só que Du, Dy é zero. Não tem variação da velocidade U com Y, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é zero. Du, Dy. Aqui não. Aqui ele é mais intenso, inclusive, próximo da linha de simetria. E ele vai perdendo intensidade na medida em que o escoamento se aproxima da linha, da fronteira da esteira viscosa. Ali Du, Dy, zero. De novo. Entendeu? Exatamente o contrário do que você falou. Não. Nada disso. Você está confundindo com aquela situação, por exemplo, do perfil parabólico, entendeu? Onde eu tenho uma intensidade muito forte de, no princípio, um perfil parabólico de camada limite. Ou então, de escoamento de Poisei. Entendeu? Numa tubulação. Entendeu? Onde que o gradiente de velocidade de Du, Dy é mais intenso? É perto da parede. Entendeu? Aí na medida em que ele vai se aproximando do centro, da linha de centro do tubo, ou da fronteira da camada limite, aí note que o Du, Dy vai ficando cada vez menos intenso, menos intenso, até que ele zera. Até que ele fica vertical, assim, entendeu? A derivada. Aí zerou o gradiente. Entendeu? No caso do tubo, isso fica bastante claro. No caso de... de camada limite também. Entendeu? Então, note que, no caso do perfil de velocidades parabólico na tubulação, note que o gradiente de velocidades, ou cisalhamento, ele é mais forte onde? Na parede, justamente, onde escoamento tem velocidade zero. Entendeu? Pela condição de contorno do não deslizamento. Entendeu? No perfil de velocidades parabólico, a velocidade é zero no ponto de massa, velocidade máxima, né? Ali o gradiente de velocidade é zero. É no ponto de velocidade máxima que o gradiente é zero. Entendeu? No ponto de velocidade mínima, que é na parede, que é onde a velocidade é zero, pela condição de controle do não deslizamento, ali é onde o gradiente de velocidades é mais intenso. Entendeu? Justamente na região de menores velocidades. Entendeu? Que os gradientes são mais fortes. Esse é o problema. Você não deve confundir velocidade com gradiente de velocidade. São grandezas diferentes, tá? Do ponto de vista mecanicista. Não estou falando do ponto de vista matemático. Matemático, você já estudou isso no cálculo. O que é um gradiente? Estou falando do ponto de vista mecanicista, que você precisa entender isso. Entendeu? Eu estou dando exemplos para você, tanto nesse exercício de hoje quanto no caso do escoamento de Poisei, no tubo, ou em camada limite. Eu estou te dando exemplos de situações onde justamente na região onde a velocidade é mínima, o gradiente é máximo. Entendeu? E o contrário também é verdadeiro. No ponto onde a velocidade é máxima, o gradiente é mínimo. Entendeu? Então, por isso que eu falo, não confundir, nunca confunda o conceito de velocidade com o conceito de gradiente de velocidade. Tá? Tá? Pessoal, eu acho que já está bom. Eu achei excelente a discussão hoje, eu acho que foi bastante produtiva e tem muito a ver com o que vai cair na prova realmente, tá? Então, foi extremamente pertinente tudo isso que nós discutimos. Tá bom? Eu ia resolver mais um exercício, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu acho que não há necessidade de fazer, eu acho que o que eu ia fazer, agora eu percebo, depois de toda a discussão, que eu acho que não teria muito sentido fazer. E vou explicar por quê. O que eu ia fazer hoje? Eu ia discutir a solução de Poisei, entendeu? De ar em Poisei, né? Que é a solução do escoamento laminar em regime permanente, completamente desenvolvido em tubulação. Tá? É o escoamento típico que a gente estuda sempre num curso de mecânica dos fluidos de graduação, né? O escoamento em tubulação. Tá? Completamente desenvolvido. Eu ia, inclusive, mostrar até um filme, que tá aqui no PGM3, minuto 9 e segundo 25. Seria esse daqui, ó. É, rapidamente, eu posso mostrar isso pra vocês rapidamente. Na nossa pastinha aqui da Poise. É 9 e 25, né? Aqui, ó. Ó, esse é o escoamento de Poisei. O que que acontece, ó? Escoamento de Poisei, ou ar em Poisei, pelo nome completo, essa técnica é aquela que eu já expliquei pra vocês. Técnica da eletrólise, né? Esse é um tubo de vidro, né? Imerso dentro de um tanque de grandes proporções, né? À esquerda, o escoamento entra com a corrente livre amontante, uniforme, perfil uniforme. Aí, após uma certa distância, ele tá completamente desenvolvido. Aí tem um fiozinho elétrico que passa no, digamos, no plano vertical diametral, um fio elétrico muito fino pra causar o mínimo impacto, tá? No escoamento, ou seja, pra causar o mínimo arrasto, né? E aí, essas bolhas de hidrogênio, elas são carreadas, né? Pelo escoamento de maneira bastante suave. Então, digamos, essas bolhas acabam sendo ótimos traçadores, né? Exatamente isso que elas são, traçadores, né? Do escoamento. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe a formação do perfil de velocidade de parabólico, né? De pós-ei, a gente percebe a velocidade zero na parede, a condição de contorno não deslizamento do escoamento viscoso, né? Velocidade zero na parede, velocidade máxima no centro, né? Aqui no comecinho a gente vê claramente aqui o perfil parabólico, né? E esse perfil de velocidades, pessoal, é justamente esse perfil que é deduzido, né? A partir da equação de nave Stokes, né? Em coordenadas cilíndricas, né? Nas direções R, radial, θ, azimutal e Z, axial. A gente tem essa solução, pessoal, nas notas de aula em detalhes, tá? Em detalhes. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, ao invés de eu simplesmente discorrer a respeito, eu vou fazer o seguinte, vamos estudar essa solução, porque pode cair na prova isso, aliás, na lista de vocês caíram exercícios semelhantes. E na quinta-feira, né? Na quinta-feira é a última aula antes da prova, né? Então, na quinta-feira a gente tenta tirar alguma dúvida que vocês possam ter a respeito dessa solução, tá? Então, fica como dever de casa, já que não vai ter lista essa semana, né? O trabalho dessa semana é preparação para a prova. Então, vamos fazer o seguinte, estudem esse problema, tá? Isso está nas notas de aula, vocês, tá? E a gente discute, tira as dúvidas e faça um comentário, vamos discutir essa solução na aula que vem, na quinta-feira. Pode ser? O que vocês acham? Já tem bastante aula, já, uma hora e meia, está todo mundo cansado já, eu pelo menos estou. Tudo bem, gente? Vocês concordam com essa ideia? Não. Tudo bem, gente, então vamos fazer isso. Ok, legal, Luiz Felipe, então vamos fazer assim, fica o problema de ar e poisei, que é um problema clássico, tá? Para vocês estudarem em casa e na quinta-feira a gente continua, tá? Beleza? Eu tenho uma solução dela que o Pedro me ajudou a fazer, a gente pode ir ponto a ponto, a gente pode tentar dissecar, né, essa solução, justamente para a gente se aprofundar um pouco mais. Combinado? Porque eu acho que esse é o objetivo de um curso de pós-graduação, tá? Não é simplesmente chegar na solução, tá? Que isso está lá nas notas de aula. Bom, gente, então é isso, eu vou parar por aqui, tá? Bons estudos, né? Tem que pegar firme aí, hein, para sair bem na segunda prova. Eu vou tentar entregar, antes do final de semana, as notas da primeira prova para vocês. desculpem o atraso, tá? Bom dia, boa semana para todos.